Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre a curiosa lista de relacionados por que o Grêmio divulgou para enfrentar o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, 36ª rodada da competição, hoje, nessa quinta-feira, às 20h, na Arena do Grêmio. E eu falo sobre isso porque tem algumas coisas que ainda não batem, parece que não está tão transparente como os dirigentes querem, as próprias entrevistas do Denis Abraão falando que ele é muito claro nas coisas, porque depois que ele acabou afastando aqueles sete jogadores, porque na avaliação deles uns pediram férias, que a gente já sabe que não é verdade, outros não estão comprometidos, que a gente também sabe que é verdade, mas é aquela curiosa lista com os jogadores mais velhos e os mais novos que mostram exatamente a questão do grupo, os cascudos contra os jovens. Vamos falar sobre isso agora, mas antes, dá aquele like, se inscreve, ativa as notificações, clica aqui em inscrever-se, que está em vermelhinho, aperta ali para ficar cinza, dá essa moral para nós, para a gente crescer aqui no YouTube, e como todos vocês sabem, esse também é um vídeo apoiado pela OnexMatch, o maior site bakemooker do mundo, o link vai estar na descrição, então você que está desse lado aí, entre nele, se registre, faça seu primeiro depósito para poder apoiar aqui o canal, é a forma que a gente tem para poder começar a fazer um trabalho em 2022, acompanhando o Grêmio em todos os jogos, que é o nosso planejamento. Vamos lá então para a gente falar sobre os relacionados, porque tem uma curiosidade que não foi passada, e eu quero deixar bem claro para todo mundo. Na lista dos relacionados, o Grêmio divulgou 24 nomes, certo? E como o Denis acabou falando, que iam selecionar todos os jogadores, fora aqueles que foram afastados, mas ele não selecionou os dois goleiros, que é o Adriel e o Filipe, não estão, só selecionou o Breno e o Gabriel Grando, e ele não colocou Pedro Lucas. Ele não colocou Pedro Lucas, também não colocou o Cortez, e não colocou o Cortez, que está suspenso, por cartão amarelo, está fora, vai jogar o Diogo Barbosa no lugar dele, e o Wanderson, ele também não colocou no time, não relacionou. Mas a pergunta que fica, por não ter colocado esses três jogadores, essa concentração não era até o jogo do Corinthians? Por que não selecionou os três, mais os dois goleiros? Ah, selecionaram 24 jogadores. Cara, está meio estranho isso. Mas vamos lá então, vamos pensar no time que está sendo colocado, porque o Rafinha acabou de conseguir o efeito suspensivo, então ele está apto para jogar, está liberado para esse jogo, e aí vai com o Breno, Rafinha, Jaramel Kahneman e Diogo Barbosa, Thiago Santos, Lucas Silva, Campas no meio, Douglas Costa, Ferreirinha e Diego Souza. Borja reserva? É, Borja reserva, no último treinamento, o Borja fez só alguns trabalhos ali, o Alisson também ficou depois como entrou na segunda parte, mas eu ainda estou achando estranho por que ele não levou o Pedro Lucas. O Sarará está selecionado, ele ficava como reserva do Rafinha até então, é o jogador mais próximo, que foi treinado naquele local ali, a gente precisa entender por que o Grêmio faz esse tipo de coisa, por que ele não consegue ser tão transparente com algumas coisas, para não mostrar que o time do Grêmio teve problemas do vestiário, ou essa separação mesmo, esse afastamento de sete jogadores, convenhamos, né? Foi para tentar dar uma resposta para o torcedor, como eu fiz um vídeo aqui, vou deixar no final para vocês, para agradar o torcedor, para dizer que está apoiando, que tem que dar uma resposta. Cara, o Jean-Pierre já estava com uma proposta encaminhada, na verdade tinha três, mas uma bem encaminhada, e ele já tirou também por falta de comprometimento com o grupo, mas as coisas são muito maiores. A gente fez uma live aqui no canal, na segunda-feira a gente falou sobre isso, eu fiz uma live ontem no canal da Hora de Grêmio também, junto com o Diego Tuara, a gente participou, falamos a respeito disso, mas as coisas não são muito claras, isso precisa ser respondido, precisa ser colocado. Mas para que também? O Grêmio divulgou agora as 10 horas, que deu 3.200, já tem 3.200 pessoas que confirmaram a presença para o jogo de hoje, ou seja, você tem 40 mil lugares liberados e só tem 3.200 até agora, a expectativa é que passe de 10 mil torcedores. Não estou achando isso que vai acontecer. Até por conta de tudo que o próprio Grêmio vem fazendo, está deixando a torcida irada, é até melhor que não vá para o estádio, vá só quem quer realmente assistir um jogo de futebol, quer pegar e se descontrair, mas vai se descontrair como com esse time que não joga? É difícil, está muito difícil a situação do torcedor do Grêmio Mista. Bom, galera, chegou até aqui, dá o like, se inscreve, não esqueça de dar muito like, não é muito like que nos vai ajudar. Se inscreve, ativa as notificações para continuar vendo vídeos.